Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém! Vamos para a festa agora, vamos pular! E um salve de palmas para Jesus, porque o Senhor está vindo e o Senhor está vindo! Vindo e vindo, Senhor! Deus unge a vocês, seja uma noite de silêncio, uma noite de oração, de alegria e de festa. Bom show! Música Foi um teste de paciência, mas valeu imune. Muito a pena ter esperado. Caravanas de várias cidades da região vieram para Itapetinga prestigiar a sexta edição do Vim de Vede Fest. Enquanto os técnicos ajustavam o som, o espaço do evento estava desse jeito. Gente de todo lugar chegando aos poucos. Mas quando tudo ficou pronto, olha só como estava o Gabir Abão, completamente lotado, aguardando os shows do Ministério Vim de Vede, o cantor Antônio Cardoso e a atração principal da noite, a banda Anjos de Resgate. A festa começou com o Ministério Vim de Vede. Com vocês! Ministério Vim de Vede! Com você, igreja! Pai, meu pai do céu, e vai buscando algo lá. E muita gente já estava bastante animada. É Ministério Jovem, nova geração, marcando presença aqui no show. Abelos papo! Em seguida, pela segunda vez em Itapetinga, bastante descontraído, Antônio Cardoso cantou e deixou a sua mensagem. Agora, dica comigo assim. Pensamos diferente. Pensamos diferente. Oremos diferente. Oremos diferente. Levamos diferente. Oremos diferente. Mas numa coisa, nós somos iguais. Buscamos o mesmo Deus. Vim de verde, Senhor! Palação de um lado e pro outro. Não solta a mão! Não solta a mão! Oh, meu irmão, levanta vocês aí! Levanta, levanta, levanta! Buscamos o mesmo amor. Queremos a mesma luz. Sofremos a mesma dor. Levamos a mesma dor. E chegou a hora da atração principal da noite. A banda Anjos de Resgate falou com a nossa reportagem e atendeu os fãs para as fotos. Primeira vez aqui em Tapetinga. É uma alegria muito grande estar aqui. E saber que existe uma festa, um grande momento aqui na cidade. E que a gente foi convidado para celebrar junto. Para nós é uma alegria muito grande. O povo baiano de maneira todo especial, muito acolhedor. Todas as experiências que a gente teve aqui no estado, todas foram muito boas. E a maioria das cidades a gente sempre acaba voltando. Porque fica uma marca boa. Então hoje a gente leva essa expectativa para o palco. De arrumar bons amigos e eternos amigos. A alegria muito grande estar aqui com vocês. A alegria grande demais de viver esse dia, essa noite. Hoje é o último dia da quaresma. Para quem não juntou as coisas, amanhã já começa a Semana Santa. Eu os unjo a vocês. Seja uma noite de silêncio. Uma noite de oração. De alegrias. E de festa. Bom show. Com o repertório bastante conhecido pela comunidade cristã, a banda Anjos de Resgate encantou e emocionou o público. Música 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 Tua família, volta pra ela Tua família, minha mãe despega Tua família, minha mãe despega Tua família, tua família 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 Tua família Tua família Tua família Tua família Amém. A nossa reportagem conversou com algumas pessoas e só ouviu elogios para o Vinde Vede Fest. Graças a Deus nós somos privilegiados na evangelização, faço parte da renovação de Tororó e hoje estou prestigiando esse evento e já convidando vocês para a Luciana Antunes em outubro em Tororó, que a TV Catulé também vai fazer presente em nosso evento, vocês são nossos convidados. Para nós é um motivo de muita alegria, é um evento maravilhoso, é o segundo ano que nós da comunidade de Potilhaguá estamos participando e só temos que agradecer a Deus por todas as pessoas que proporcionam esse evento para nós. Parabéns. Eu sou da paróquia São Pedro de Bicuí, muito lindo, pela primeira vez que eu venho participar desse evento, uma maravilha, muito bonito, muito lindo mesmo. Está de parabéns os organizadores. Eu acho muito importante, tanto para a evangelização como para resgatar jovens, né, jovens para a igreja, para ficar próximo ao Senhor. Graças a Deus, né, que as pessoas corresponderam, todo mundo está aí e assim, como eu falei, a realização do Vinde Verde, o movimento Vinde Verde, ter conseguido realizar um evento desse porte, de terem trabalhado e estar trabalhando até agora voluntariamente para a realização do evento. O som da galera é massa, um evento maravilhoso, a galera está de parabéns. Você pode trazer a sua família, Gilson, que é bom para a gente ouvir a palavra de Deus, né, e regar nossas vidas com paz, amor e alegria, meu irmão. A banda é muito boa, está todo mundo louvando, agradecendo a Deus, então o som de qualidade sempre vale a pena, e louvar o nosso Senhor Jesus Cristo sempre é bom, então, está pedindo para esse mais evento como esse. O Vinde Verde é uma ótima banda, estou gostando muito, a noite está maravilhosa, espero que seja melhor ainda. Estamos aqui reunidos em casais, ótimo, maravilhoso, evento super bom, parabéns Vinde Verde. Para a organização, parabéns. O Vinde Verde Fest, a cada ano, vem conquistando espaço como um dos mais importantes eventos de evangelização da região. O Vinde Verde, a cada ano, vem conquistando espaço como um dos mais importantes eventos de evangelização da região. O Vinde Verde, a cada ano, vem conquistando espaço como um dos mais importantes eventos de evangelização da região.